Então, pela votação do público, o líder Henrique é o rastro, pela votação do público, certo? Cadê ele, porra? Segura! Tiago, toma, baitão! Quem manda nessa porra aqui? Só ele! Não! Não! Vai tomar, vai pro Tiago a pé! É, ó, vai! Galera, a gente vai ser o momento, quero agradecer a cada um de vocês que estavam aqui, bom avião de volta, que Deus abençoe cada um de vocês, certo? Cuidado na estrada de volta. Tchau! 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 Tchau!